Vamos hoje o dia inteiro comer só comida de loja de conveniência. Tô ficando na cápsula aí por bastante tempo, não sei se vocês ficaram sabendo. Se quiserem vídeo na cápsula, fazendo tour e tudo mais, deixa nos comentários pra eu trazer esse conteúdo pra vocês. E agora eu tô indo numa loja de conveniência pra ter a minha primeira refeição do dia. Eu tô ficando numa região bem bonitinha, gente. Olha, cheia de plantinhas na rua. E é uma região mais residencial, só que do lado já é o centro. Próxima avenida ali, na verdade. Nesses últimos dias tava bem corrido, porque eu tava ajudando meus amigos a passearem em toque e tudo mais. Estava de guia deles por aí. E agora eu tô sozinho de novo. O que me deixa um pouco aliviado, porque eu gosto de ficar sozinho, apesar de gostar também de ser com meus amigos. Acho que quando o compromisso nosso é só com a gente mesmo, deixa a gente mais tranquilo pra poder ter liberdade de, sei lá, fazer o que você quiser. Se atrasar, se perder. Ser quem você é, sem ficar se preocupando com o que as pessoas vão achar. Então eu tô muito feliz que agora eu tô meio que sozinho de novo, na minha jornada da vida. E vamos tomar um cafezinho da manhã. O que na verdade, gente, é quase um café da tarde. Por quê? Eu sei que eu preciso muito me preocupar com a minha alimentação e tudo mais, e ser mais segrado. Só que como eu tava na correria, tive que resolver coisa no banco e tal, eu acabei não conseguindo comer na parte da manhã e tava resolvendo tudo até agora. Agora são quatro da tarde, acabei de sair da cápsula, depois de tomar banho, fiz meu skincare, me cuidei e agora eu tô indo também cuidar da minha alimentação. Vamos ver se tem lugar pra sentar e comer nesse Family Mart. Não tinha lugar pra sentar naquela loja de conveniência, daí agora eu tô procurando outro lugar, tô pensando seriamente em pegar e comer em algum outro lugar, sabe? Porque tem um parque aqui do lado, talvez no parque eu consiga lugar pra sentar. Daí eu passo no combine e vou direto pro parque pra comer. Gente, aqui em Tóquio facilmente você fica maluco sem saber onde ir, porque todo lugar tem restaurante na área central. Daí eu simplesmente quero fazer um vídeo comendo comida de conveniência, mas aí eu me deparo com desejos. Olha, na porta sempre fica essas comidas que são feitas tipo com massinha, biscuit, plástico, sei lá o que é isso. Mas fica muito bonito e dá até vontade de entrar pra comer. Mas eu quero me desafiar hoje apenas pra comer comidas da loja de conveniência, então eu vou me esforçar muito pra não comer. Ai, mas tá tão bonito, né? Olha isso, gente. Esse daqui é um katsudon, que é uma carne de porco com queijo em cima e ovo. Meus amores do céu, eu tô quase desistindo indo aqui comer. Mas não, vamos focar. Pra galera que fica falando, ah, eu não vou conseguir sobreviver no Japão, não consigo comer essas coisas, aqui também tem fast food, olha. Esse daqui é o Wendy's, que é uma rede de lanche, tipo o McDonald's que tem aqui no Japão. E eu acho que é bem gostosinho. Eu lembro que eu comi isso quando eu era jovenzinho. Faz tempo que eu não provo. Mas qualquer dia eu posso vir aqui também provar com vocês. Toda estação aqui é cheia de bicicleta, né? De estacionamento. Aí às vezes você vê umas bicicletas jogadas perto da estação, é porque a galera vem e estaciona aqui. É tudo estacionamento pago, você não pode ficar sem pagar. Essa daqui, por exemplo, é duas horas de graça, né? Mas se passar disso, cobra 150 ienes por cinco horas. Então é barato, 150 ienes deve dar, tipo, uns, sei lá, uns 10 reais. Enfim, é acessível para todo mundo. Eu estou na região de Ueno, que é onde tem o parque de Ueno Grandão. Também tem um zoológico ali na frente e tem museus. Eu quero ir nos museus amanhã, eu acho. Mas hoje eu vou só relaxar porque eu estou muito cansado. Vou andar um pouco aqui pelo bairro, procurar comida. E se Deus quiser, conseguir dar uma descansada boa para eu me reenergizar. Olha que bonitinho ali o panda. É porque tem panda nesse zoológico. Vamos para essa rua aqui cheia de comércio e restaurantes. Que acredito eu que a gente vai acabar encontrando uma loja de conveniência com banco aqui. Porque é muito movimentado, não é possível? Gente, são muitas tentações. Eu ando aqui nessa rua, o cheiro de comida fica passando do meu lado. Aí eu passo do lado de um restaurante de ramen. Aí eu passo do lado de um restaurante de outra coisa. Meu Deus, como a minha vida é difícil. Olha, essa daqui é uma churrascaria japonesa. Tem bastante coisa, olha. Mas, como eu já disse, a gente vai procurar essa loja de conveniência para eu comer comida da loja de conveniência hoje. E não comida gostosa. Quer dizer, a da loja de conveniência também é gostosa, né? Olha, isso daqui é só uma prévia do que está por vir. Porque eu vou gravar um vídeo só comendo comida de rua aqui. Olha, a galera tudo vendendo. Chamando para entrar nas lojas. Mas eu vou vir aqui só para fazer isso. Depois em outro vídeo. Esse de hoje é comida de conveniência. Mas deixando aí vocês com o saborzinho do que está por vir. Olha, ali tem os trilhos do trem. E daí aqui embaixo tem umas lojas. É bem comum isso em umas estações aqui de Tóquio. De ter o trilho em cima e embaixo um monte de loja. Aqui tem até loja de roupa, olha. Não é só coisa de comer. As vantagens de você viajar sozinho são essas. Você pode andar, andar, andar. E decidir o que você quer fazer na hora que você quer. Tipo, eu quero comer, mas eu estou dando uma olhada ainda, sabe? Sem pressa, sem pressão. E daí eu estou experienciando isso agora. De viajar sozinho. Porque da última vez que eu viajei, eu viajei com a minha sobrinha ainda, né? Então eu tinha ali que ter um negócio, né? Na hora de decidir as coisas. Agora eu estou por mim mesmo. Meu Deus! Gente, olha isso. Olha que lindinho, meu Deus do céu. Tá me lembrando um pouco de Osaka. Que era lotado, assim, as ruas. Eu não tinha ideia que tinha tudo isso nessa região. Eu sempre fico na região de Shinji, com Shibuya. Que é onde tem mais, tipo, os comércios e coisas pra você comprar e tal. Eu não sabia que aqui tinha tudo isso. Olha a loja de souvenirs. Tem óculos, tem tudo. Aí aqui tem um game center. Eu odeio entrar nesses lugares porque eu sempre entro com o dinheiro e saio sem nada. Porque eu fico tentando pegar as coisas, mas não vai. Vamos ali na loja de conveniência do Family Marte. Pra depois a gente comer lá no parque. Porque eu não achei nenhum lugar com mesa aqui. Talvez por ser muito turístico, eles não colocam mesa no lugar pra não ficar amontoando gente, né? Vamos subir as escadas pra ir no parque. E eu espero que aqui eu consiga sentar pra poder comer. Senão eu não sei o que eu vou fazer. Gente, eu sentei aqui no parque porque não tinha outro lugar pra eu ir. Vou comer agora com vocês. Vou mostrar tudo que eu peguei, olha. Peguei isso aqui, vem dois onigiris, chalchicha, frango, omelete, um pouquinho de macarrão e um croquete que eu tô vendo aqui por baixo. Uma saladinha que tá escrito que é o tanto de vegetais que você tem que comer no dia que já vem aqui o tanto suficiente. Não sei se é verdade, mas eu comprei porque eu quero estar com a minha consciência limpa em relação à minha saúde. Mas pra dar aquela balanceada, eu trouxe aqui um crepe de morango também pra ser a sobremesa. Isso daqui nada mais é do que presunto cru com cream cheese. Gente, vocês tem noção do que o Brasil está influenciando essa cultura? Antigamente era muito difícil de você encontrar cream cheese nas coisas. Hoje em dia tem coisas que já vem com cream cheese. E eu acho que isso vem muito da influência lá de fora. Não necessariamente do Brasil, mas de fora do Japão. Porque no Japão não tem esse costume. E por último, eu peguei minha água com gás. Porque eu preciso da minha água com gás todo dia, senão eu fico carente de água com gás. E vamos comer, gente. Vamos ver se é bom isso. E tá daqui mais... Olha, tem o presuntinho. Aí tem o cream cheese dentro. Meu, nossa. Diz que eu não gosto muito de carne de porco, mas nossa senhora, demais. Isso daqui é uma ideia que certeza que teria no Brasil. Não parece comida japonesa. Nossa, maravilhoso isso. Perfeito, perfeito. 10 de 10. Eu acho que o que falta no Japão é uma brasileirada das comidas. Porque assim que eles fizerem isso, nossa, os japoneses vão adorar. Vou abrir meu bentôzinho pequenininho. Vem dois onigiris de Tsunamayo, que é maionese com atum. Que é o meu favorito, inclusive. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho de trem. É que eu tô do lado da estação de trem de Ueno. Olha que coisa fofa, gente. Vem tudo arrumadinho. O japonês se preocupa bastante com a apresentação dos produtos. Aí veio desse jeito. O onigiri eu como com a mão mesmo. Ah! Caiu meu frango, que era a única coisa que eu queria desse bentô. Tô muito triste. Tudo bem. Eu vou comprar frango depois. Olha, Itada que massa. Hum! Esse daqui, na verdade, era salmão com maionese. E daí tem o de atum com maionese também. Hum! Muito bom. E se eu abrasileirar as coisas e colocar um presunto com cream cheese em cima? Vamos ver se fica bom. Hum! Hum! Perfeito! Hum! Hum! Eu tava com tanta fome. Às vezes a gente começa a ter um monte de compromisso. No dia acaba esquecendo de comer. O gai não pode, né? Porque só saúde. Mas eu não consegui mesmo. E agora eu tô feliz comendo. Minha aguinha com gás. Aí nesse mini bentôzinho veio uma almôndega. Hum! Vem literalmente uma bicada só de macarronada. O japonês tem isso, de que às vezes você complementou. Que vem um pouquinho de cada coisa. Então se você tiver com desejo de comer macarrão, vai ter um pouquinho. Uma carne, um pouquinho. Um peixe, um pouquinho. Tudo um pouquinho de pouquinho. Olha o tamanzinho do omelete. Só um pedacinho mesmo. Numa bicada vai tudo. Aí tem uma salsichinha bem pequenininha. É de peixe essa salsicha. E esse onigiri, ele é de atum com maionese. Hum! Hum! Muito bom. Eu acho que a gente só percebe que às vezes a gente gosta de ficar sozinho. Quando a gente realmente fica sozinho. Eu amo a companhia dos meus amigos, né? Não me levem a mal. Mas, quando eu tô longe dos meus amigos, eu fico assim. Nossa, eu queria muito estar perto pra fazer as coisas e tudo mais. Só que aí quando eu fico muito perto dos meus amigos, eu fico. Nossa, eu queria tanto ficar sozinho pra fazer minhas coisas sozinho. E em terapia eu percebi que eu sou uma pessoa que eu trabalho melhor as coisas da minha cabeça sozinho também. Tipo assim, se eu tô em um momento de muito estresse e eu fico ao redor de muita gente, eu não consigo descansar minha cabeça pra processar os meus pensamentos e sintetizar o que eu tô sentindo. Daí mais ou menos foi isso que aconteceu nessas três últimas semanas. Tipo, meus amigos vieram pra cá. Eu super me diverti. Saí com eles. Turistei. Só que aí chegou num momento que eu já tava assim, com uma exaustão. Que eu precisava de ficar sozinho 100%. Daí foi aí que eu percebi que eu gosto de ficar sozinho também. Nem sempre com os meus amigos. E é bom saber colocar seus limites. É bom saber você entender o que você gosta de fazer, sabe? E eu gosto de sair com meus amigos. Mas essa semana eu tirei pra me isolar de todo mundo. Pra eu ficar sozinho fazendo minhas coisas. Aí eu comprei uma saladinha pra balancear, né gente? Porque ninguém é de ferro. Aí eu comecei também a ficar um pouco preocupado com a minha saúde. Porque eu assisto muito o canal do Mundo Sem Fim, né? E eles estavam falando que eles ficaram mal de saúde e tal. Aí eu fiquei pensando, nossa, imagina se eu fico mal de saúde também porque eu só fico comendo besteira na rua. Daí eu tô tentando cuidar um pouco mais da minha saúde. De comprar uma salada, um negócio assim. E eu vou começar a fazer academia amanhã já. Então me desejem sorte. É uma saladinha bem completa. Tem frango, ovo, salada de alface, salada de repolho, milho, cenoura e cebola roxa. Sempre perguntam se essas comidas que vendem assim são frescas. E sim, gente, são comidas frescas. Tanto que elas podem ficar na prateleira por algumas horas só. Depois dessas horas eles têm que ou descartar, né? Eu não sei na verdade o que eles fazem. Mas eu sei que tem que tirar porque um amigo meu já trabalhou e falou isso. Que tem um limite pra elas ficarem na prateleira. E é tudo coisa do mesmo dia. Chega no mesmo dia e tem que vender tudo no mesmo dia. Mas voltando pro papo de estar sozinho, é muito controverso, né? Porque a gente é ser humano. Aí a gente fica, ai, nossa, eu gosto mais disso do que aquilo. Mas aí às vezes bate uma carência, né? Então, não sei. Eu já namorei por muito tempo, né? Por dois anos seguidos. Então, eu sinto que eu gosto, tipo, de namorar, eu acho. Não sei. Mas aí parece que eu só tô com a pessoa que pode namorar, né? Mas não é, gente. O ser humano é carente. Não carente no sentido ruim. É que a gente é um ser sociável. Então eu gosto de ter uma pessoa ali comigo pra caminhar junto comigo. Mas ainda não encontrei essa pessoa, né? Talvez um dia. Eu não quero ser essas pessoas que ficam assim, Ai, não, porque ser independente sozinho é tudo. Você tem que ser assim. Eu não acho que é isso. Eu acho que em um momento a gente vai encontrar alguém. Eu acredito que eu vou encontrar alguém. Eu só não sei quem, não sei quando. Mas eu quero, sabe? Quero dividir minha vida com alguém. Vocês pensam assim também? Ou vocês são do time de... Ai, super independente sozinho no mundo. Também eu respeito, né? Mas não concordo com a sua opinião. Mas é muito bom a gente se entender, né? Quando a gente se entende, a gente começa a entender o que a gente quer. Eu acho que é assim que a gente consegue ter um relacionamento com alguém. Não sei. Mano, eu tô falando de comida do nada virou relacionamento. Mas eu tava refletindo sobre isso na minha vida. Porque eu sempre me senti culpado no momento de terapia. De eu querer estar com alguém, sabe? Porque sempre as pessoas falam, não, mas é porque você tem que estar bem sozinho. Mas tá bom, e se eu tô bem sozinho? Eu não posso querer estar com alguém? Não que eu tô pensando em alguém específico. Mas tipo, eu quero ter o sentimento de estar com alguém. Porque eu gostei da última vez que eu tive, entendeu? Só que não deu certo. Daí eu quero testar outras vezes pra até uma dar certo, né? E que seja feliz para sempre. Porque eu sou bem princesa da Disney. Eu vou falar bem sério com vocês. Mas, é isso, né? Eu comecei a parar de me importar com o que os outros acham de mim. Então, por isso que eu tô falando sobre isso agora. Tava comendo... Eu até pensei, nossa, será que eu boto isso no vídeo? Acho que eu vou cortar. Mas não, dane-se. Minha opinião, poxa, eu quero isso mesmo na minha vida. Quero um dia ser feliz. Eu sou feliz, né? Sozinho. Então, eu quero ser feliz com outras pessoas também. Momentos, né, gente? Momentos. Nossa, é muito interessante porque eu tô comendo isso aqui. E como é muita salada, parece que eu tô comendo há muito tempo. E quando é comida que não é salada, eu como assim, vá pitbull, porque eu esqueço de mastigar. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá uma temperatura tão boa agora, agradável. Que gostoso, né? Essa temperatura, esse momento. Faz muito tempo que eu não gravava pro YouTube. E eu percebi que eu sinto falta de simplesmente conversar, sabe? Porque na outra rede, que eu sou uma estrela, uma grande estrela na outra rede... Não, gente, mas, enfim, na outra rede, eu consigo falar, mas parece que... Fica muita coisa entalada porque não é o que a rede social pede, né? Aqui, eu sinto que é a minha comunidade que eu posso falar qualquer coisa. Como é bom fazer as coisas na calma, né? Meu Deus! Fazia semanas que eu não tinha isso. Nossa, tô super valorizando, gente. Nesse momento meu que eu tô aqui agora. Hum, 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 hum. Parece que era pra tudo ser perfeito hoje. Hoje eu decidi cuidar de mim. Aí eu falei, hoje vai ser um dia perfeito. Por mais que aconteçam algumas coisas, vai ser um dia perfeito. E daí eu olho pra trás e olha que lindo que tá o céu, gente. Ai, universo, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Deus, por tá, sei lá, fazendo coisas acontecerem na minha vida. Eu acho muito bonitinho. Sempre passa uns cachorrinhos, assim, andando aqui por perto. Me dá muita vontade de ter um petzinho. Mas aí eu lembro que eu não tenho maturidade pra ter pet. Inclusive, é muito bonito esse lugar que eu tô. Eu tô no Parque de Ueno. Tá super tranquilo. Lá pra lá tá cheio de gente, mas aqui tá super tranquilo. Olha, tem uma estátua ali. O céu perfeito. E eu aqui sendo perfeito também. Nossa, parece que tipo, minha fome tá indo embora com essa salada. Aqui é muita coisa. Parece que repolho, você tem que mastigar, mastigar, mastigar. E nunca acaba. Pronto. Depois de 10 anos, terminei de comer a salada. Ainda eu tô mastigando. Agora vamos pra sobremesa, que é esse crepe de morango. Ele vem toda na embalagem bonitinha mesmo, em formato de crepe. Olha que fofura. Vem dois morangos em cima e o chantilly dentro. Vamos provar. Eita. Nossa, que parça. Olha isso, o morango vem picado. Parece só uma rafa do morango. Dos corvos, gente, voando aqui. Mas é muito bom. O chantilly perfeito. Na medida certinha do doce. Tem uma geleia de morango aqui dentro ainda. Gente, o chantilly do Japão é muito bom. Juro pra vocês. Quando eu morava no Brasil, eu não gostava de chantilly. Mas assim que eu provei o daqui do Japão, eu comecei a amar. Eu não sei dizer o porquê, mas é maravilhoso. Nossa, tem bolo dentro também de morango. Nossa, muito bom. A massa é toda motimoti. Sabe, 20 clétuda. Nossa, perfeito. Bem equilibrado o doce. Gosto só mais listado. Tava ali pensando um pouco sobre a vida enquanto eu terminava de comer. Daí eu pensei, ai, queria tanto no karaokê. Aí eu pensei, por que não, né? Posso ir, tô sozinho, consigo pagar meu karaokêzinho. Daí eu decidi que vou pra lá. Acho que eu vou passar numa loja de conveniência pra eu comprar uns salgadinhos. E levar na minha bolsa. E daí vamos num karaokê pra eu poder cantar. Vocês não vão ouvir eu cantar, mas eu vou lá só pra relaxar e tudo mais. E bora lá. O povo tá tudo animado ali na frente, escutando música latina. Olha como é bom ser feliz, né, gente? Aqui é negócio, gente feliz não enche o saco de ninguém. É, tá em português. Tá em português essa música, gente. Nossa. Parece que tudo tá dando certo hoje, não sei explicar. Hoje eu saí de casa assim com uma leveza. Eu falei, não. Hoje o dia vai ser bom. E daí até as pessoas que estão na rua são pessoas felizes. Tô feliz com isso. Só pra vocês terem ideia o quanto japonês gosta de karaokê, só nessa rua aqui tem um karaokê, tem outro karaokê ali, tem um terceiro ali na frente, tem um quarto lá na frente, tem um quinto do outro lado. E eu vou tentar ir no mais barato possível. Peguei já aqui. Vamos agora na minha sala de karaokê particular, gente. Gente, olha isso. Essa sala inteira pra mim. E no final eu falo pra vocês quanto vai dar, porque na verdade nem eu sei quanto que vai. Eu só sei que vai dar menos de 2 mil ienes. Espero eu, né? E eu peguei pra uma hora só. Aí aqui eu posso carregar meu celular, tirar minha mochila, comer meus babados. Eu posso ligar a luz também. Daí que eu paguei pra ficar uma hora e eu preciso pedir uma bebida ou pegar drink bar, que no caso é bebida à vontade, que no caso é tipo refrigerantes, suco, café, chá quente, chá gelado. Daí eu peguei uma bebida, porque como eu não vou beber muita coisa, eu já comprei coisa da loja de conveniência também, eu peguei um ginger ale, né? Que precisava pedir. Aí na loja de conveniência eu peguei salgadinho. É um salgadinho de batata com sal que eu amo. E peguei também a Kutte Premium. Eu não sei porque que esse é premium. Mas ele tem pêssego nele também, além de Kutte. Eu amo isso daqui, gente. Faz muito bem pra saúde. Porque é bebida com... é probiótico que chama, né? Então é muito bom. Um tourzinho na sala de karaokê. Ali tem os lugares pra você poder colocar suas camisetas, casaco. Aí tem as caixas de som dos dois lados. Ar-condicionado. Você pode controlar o ar-condicionado aqui. Você pode deixar tanto quente quanto gelado. Tem o interfone pra você pedir comida. Ou você pode pedir pelo aplicativo do celular mesmo. E daí eles trazem aqui. Porque tem o número da sala e essa daqui é a 507. Aí fica ali na televisão. Eu posso desligar essa luz, né? Pra não ficar intimidado com a minha beleza. E daí fica umas outras luzes coloridas piscando, geralmente. Eu não sei se esse daqui vai ter isso. Aqui do lado tem a máquina do karaokê com dois microfones. Eu pego um microfone pra usar. Aí nisso daqui que eu faço o pedido das músicas. Aí eu vou tirar minhas coisas. Eu comprei chá e água pra não beber até agora. Vou pendurar meu casaco aqui. E vou começar o meu show, né? Vamos lá. Tem karaokê que você não pode trazer coisa de fora. Mas esse daqui que é o Manek Neko, que é desse gatinho aqui atrás. Geralmente eles deixam. E daí tem outros que você tem que pagar uma taxa. Caso você traga comida de fora. E tem outros que não deixam você entrar com comida. Tipo, comida de fora no caso que você compra fora do estabelecimento do karaokê. Porque aqui mesmo vende coisas. Olha, tem um menu com comida e tal. Então pra eles não compensaria. Mas essa rede aqui aceita. E é o que eu mais gosto dela por causa disso. Porque ela é mais barata. E ela deixa eu trazer comida de fora. Eu sempre quando eu venho no karaokê eu gosto de cantar música assim. Pra eu chorar ou pra eu ficar muito feliz. A minha playlist geralmente, gente, é uma mistura de duas coisas, sabe? Porque eu gosto de sentir ali a tristeza. E em seguida eu coloco uma música super feliz. Pra eu viver o momento e ver que eu tô feliz, né? Que a música é só pra eu ser dramático mesmo. Adoro ser dramático. Eu tô muito viciada em uma que chama Other Side of the World. Que é da época do meu ensino médio. Quando eu era um adolescentezinho. Eu escutava muito essa música. Oi. Ah, dá-lhe. Ah, dá-lhe. Obrigado. Chegou aqui minha ginger ale. Que é um refrigerante de gengibre muito gostoso. Ai, que delícia. Eu vou começar com uma deprê, entendeu? Ó. Ah, oi. And the fire fades away. Most of every day. Gente, deu um descanso da gritaria. Daí agora eu vou comer um pouco do meu salgadinho. Salgadinho no Japão se abre igual no Brasil. Não é igual na Coreia do Sul. Que você tem que rasgar tudo de lado. Porque fica uma melequeira pra fechar depois. Aí aqui a gente come normal. Hum. Muito bom. Gente, eu cantei tanto. Parece que eu extravazei, sabe? Se eu tava com estresse antes de começar. Eu não sei o que é estresse mais. Aí eu peguei esse Yakuti. Vou abrir pra tomar aqui com vocês. É um Yakuti de 500ml, gente. Muito gostoso. Ele tem um leve sabor de pêssego. Agora eu vou voltar a cantar. Gente, daí agora a gente vai pagar. E a gente não passa por pessoa nenhuma. A gente só vem aqui. E coloca o nosso código de barra. Deu 750 e ainda só. Mais barato do que eu imaginei. Gente, agora eu tô indo pra casa. Vou dar uma descansada. E daí depois eu vou ver o que eu vou fazer. Acho que eu vou no 7 Eleven pra comprar alguma coisa pra comer mais tarde. E enfim. Eu vou descansar. Tá tarde já. Tá de noite. Gente, cheguei na minha casa. Pra quem não conhece ainda, essa daqui é a cápsula que eu tô morando. Depois eu vou fazer um tour pra vocês. Mas por enquanto eu vou descansar. E vou tentar editar os vídeos que eu gravei hoje. Gente, vamos agora comer a nossa janta no 7 Eleven. Vou comprar algumas coisinhas agora com vocês. E bora lá. Gente, cheguei aqui com a minha comida. Eu tô no lobby da cápsula. Vou mostrar pra vocês tudo que eu peguei. Deixa eu só organizar. Peguei sushi que é de ovo, maionese e atum. Ovo, maionese e pepino. Essa gelatina aqui de maçã de zero calorias. E peguei esse sanduíche de frango com repolho. Nossa, eu amo isso daqui, gente. É muito gostoso. Principalmente o de atum. Porque vem o de atum e vem o de canne. Mas o de atum é mais gostoso. Esse outro aqui, ele é de canne. Já peguei uma água pra beber. Uma metade do meu sanduíche de frango com repolho. Gente, eu tô curioso pra saber como que é o sabor dessa gelatina. E tá lá que massa. Hummm. Nossa, é muito boa. E tá dizendo que não tem açúcar. É uma super sobremesa, assim, saudável. Gente, então é isso. Eu vou terminar de comer. Um beijo. E até depois. Tchau, tchau. E aí